Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um unboxing de Commander, exatamente nessa nossa semana especial dos Commanders aqui no canal. Nós já trouxemos o unboxing do Commander do Kalamax, do Catrule, do Otrimi e hoje nós trazemos aqui Girina Kudru. É o Commander Mardu, vermelho, branco e preto, baseado na tribo de humanos, beleza? Baseado no tipo de criatura humanos. O nome do Commander é Regimento Impiedoso. Como eu disse já nos unboxings anteriores, nós temos aqui alguns comandantes alternativos que você pode utilizar no lugar da Girina Kudru. Por mais que ela esteja estampando aqui a capa do Commander, você pode escolher outras opções, né? Você tem outras cartas à sua disposição. Inclusive, pesquisando um pouquinho sobre qual Commander que a galera mais usou nesse produto aqui, muita gente optou pelos Commanders parceiros que a gente vai mostrar para vocês aí durante o unboxing, tá bom? Tem um que é Rakdos, a outra é Monowhite. Você pode juntar os dois ali e usá-los como seus Commanders. A Monowhite não é tão forte, mas o Rakdos é bastante interessante. Eu vi muita gente optando por eles ao invés da Girina. Talvez eu iria usar a Girina pela questão do flavor mesmo, né? Por ela ser filha do general e toda a história, mas... Enfim, fica realmente a critério de vocês e o efeito dela estático de dar mais 2, mais 0 para todos os humanos é uma coisa que me agrada bastante, porque você pode ir para uma pegada mais pancadeira, mais porradeira mesmo. Mas, enfim, vocês vão analisar o deck vocês mesmos e decidirem o que vocês acham melhor, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos aí para o unboxing dessa belezinha aqui. Ok, vamos lá então. Nós estamos aqui para mais um deck. Temos agora o Regimento Impiedoso. É o deck Mardu da Girina Kudru, ok? Vamos lá, mano. Nossa, bem bonita a embalagem, cara. Eu estou bem surpreso, assim, tipo... Eu já tinha visto essas embalagens de Commander antes, mas quando você pega elas para fazer o unboxing, assim, tipo... Eu percebo, nossa, o quanto eu tenho que afastar a câmera para elas caberem, né? São embalagens grandes, robustas, assim, tipo... É uma embalagem que eu não me incomodaria de deixar como um enfeite de um cenário, uma coisa assim, sabe? Porque você poderia, por exemplo... Já vou mostrar aqui, ó. Você pode abrir o deck bonitinho aqui por baixo, né? Bem mais bonitinho do que eu abri, é claro. E você pode deixar essa carta aqui, ó. Tipo, você pode deixar essa carta aqui e pegar o deck para você. E essa carta vai ficar exposta, bonitona, na embalagem, assim, cara. Para quem comprou os cinco, tipo, deixar um do lado do outro... Bate na câmera. Para quem comprou os cinco, deixar um do lado do outro... Pode ser interessante, assim, cara. Eu achei legal. Bom, vamos destacar a carta aqui. Colocar aqui do lado. Temos a caixinha. Regimento impiedoso. Como de praxe, temos aqui a explicaçãozinha, né? De como funciona o deck, né? Do comandante, comandante secundário, comandantes parceiros e assim por diante. Show de bola. Aqui um pouquinho da história da personagem, né? Ela é filha do general Kudro, que é uma carta que está jogando no standard aí, se eu não estou enganado. Temos aqui, esse cartãozinho branco, que não serve para muita coisa. Nosso marcadorzinho de vida. Aqui você pode alterar e tal. Aqui vai do 1 até o 20. E aqui vai do 21 até o 40. Show de bola. Legalzinho, uma adição bacana, como eu comentei nos outros vídeos, né? Temos aqui as nossas 100 cartas. Tem mais 100 cartas, na verdade, porque tem alguns tokens e afins. Aqui nós temos a Gihidra. Gihina, na verdade. Cara, essa arte aqui é bem legal, cara. O foil dessa carta ficou bem bonito, assim. Tipo, a iluminação está ajudando vocês a terem uma ideia de como é que é o foil. Olha só como ele vai atingindo toda a carta, né? Desde a partezinha aqui de baixo, ó. Você liga. Ali. Até lá em cima lá, ó. Até lá em cima lá, ó. Show. Bem legal. 4-3-3, o humano-soldado. Quando ela entra em campo, você cria uma ficha 1-1 de humano-soldado. Para cada vez que você conjurou um comandante da zona de comando nesse jogo. E os outros humanos que você controla recebem mais 2, mais 0. Show de bola. Então, uma carta que, por mais que ela vá custando mais com o passar do tempo, você pode ir tirando mais valor dela também. Vamos lá. Agora é a hora que eu preciso tentar focar aqui para vocês verem um pouco mais da lista do deck, né? Como de costume aí, a gente vai ler as 4 cartas foil aqui. E depois a gente vai falando o nome das outras. E eu comento alguma coisa que eu achar interessante em uma ou outra, né? Que é o sim, a peste. 2-2 vigilância, né? 3 manas. Mardu também. Recebe mais um, mais um para cada marcador de experiência que você tiver. E você vira, causa um ponto de dano à criatura-alvo que você não controla. E quando aquela criatura morre nesse turno, você recebe um marcador de experiência. Você pode criar alguns combinhos desvirando ela e matando coisas com uma remoção global, por exemplo, né? Porque ela não precisa morrer por causa disso. Quando ela morrer nesse turno, você ganha. Você recebe um marcador de experiência, no caso, né? E ela vai crescendo por causa dos marcadores. Essa aqui é a Trim, campeã da liberdade. 4 manas, 3-3. Ela é parceira da Silver, que é a próxima carta que a gente já vai ver aqui. No início da sua etapa final, se você atacou nesse turno, cria uma ficha de criatura branca 1-1 do tipo humano-soldado. Ok? Nada demais, porém ela é parceira aqui da Silver. Ou melhor, parceira do Silver, né? Devorador dos Livres. 5-4-2, Felino Pesadelo. Ameaçar. Ele é parceiro da Trim, né? Você sacrifica um humano, coloque o marcador mais 1-1 nele. E... nessa criatura, né? E ele ganha destrutivo até o final do turno. Então é ótimo, porque você vai atacando aqui, por exemplo, sacrificando os humanos e crescendo e protegendo o Silver, né? Temos aqui as fichas dos humanos, né? Artes diferenciadas aqui, bem legal. Do outro lado. Tem os humanos-soldados e os humanos-não-soldados, né? E do outro lado a gente vai ter os tesouros e zumbis. Belezinha? Vamos lá. Aqui pra Mana Base, Bojuka Bog, o Pântano de Bojuka. Bounce Land, Boros. Torre de Comando, essencial, né? Quando eu digo essencial, eu não quero dizer que você precisa ter ela no seu deck. O deck é seu, você joga com o que você tem, com o que você quer jogar. O que eu digo é que, na maioria das vezes, faz sentido você usar isso aqui, beleza? Paisagem Infinita, Posto Avançado Nômade. Bounce Land, Orzove. Caminho da Ascendência. Ok? Não conhecia. Bounce Land, Rakdus. Templo do Falso Deus. Território não reivindicado. Ótimo pra decks de criatura. Decks que jogam em torno de uma tribo específica. É tipo uma espécie de caverna das almas budget, né? Cavernas Sanguinárias. É a Lifeland Rakdus. Eu vou vir o Wilds. Lifeland Orzove. Lifeland Boros. Agora temos uns terreninhos básicos aqui. Vamos ver qual vai ser a minha montanha favorita aqui. Eu sou o fanboy dos detalhes roxos, né, mano? Pode... Essa aqui ganha pra mim. Não sei se vai ter alguma planície com detalhe roxo aqui. Olha só, cara. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Caraca, mano. É, todas são bonitas. Essa aqui eu não achei tão bonita. Essa aqui da frente. Mas essa aqui... Jesus! É um negócio meio re-leão. Achei bem legal. Bom. Temos aqui... Convocar os gibões de cobre. Manobra impecável. Patrulheiros dos confins. Especialista em espécies. Caçadora de titãs. Esquadrão do fluxo de fogo. Belicista da fronteira. Ecos derretidos. Lâmina do santuário. Agente de recompensas. Operação urbana. Nova purificadora. Olha aí a globalzinha, ó. Queridos defuntos. Médico da linha de frente. O frontline magic. Eu adoro essa carta, mano. Essa carta é muito legal. Devoção crescente. Cavaleiro da orquídea branca. Magos do disco. Bem legal. É uma global em forma de criatura, né? Temos o Odric. Tem muito comando em torno dele, né? Cavaleiro de Gavani. Tenente de Thalia. Comentem aí, pessoal. Se vocês falam Thalia ou Thalia. Eu não sei se há uma forma correta de falar ou não. Eu sempre falo Thalia. Não tem acento no A, né? Não é tipo Thalia com acento no A. Também não é Thalia com acento no I. Mas eu falo Thalia. Comentem aí como é que vocês pronunciam, beleza? Comente um no chat se você fala Thalia. E dois se você fala Thalia. Se você fala, sei lá, Thalia, por exemplo. Aí você comenta de outra forma. Aí você usa a fonética aí, mano. Escreve o jeito fonético de falar a palavra, beleza? Bom, a Golceiro de Trabin. Ausência Inesperada. Discípulo de Nicol Bolas. Muita rara novamente, né? Verdades Dolorosas. Esse aqui é o segundo deck mais caro daqui. Necromante de Shethread. Alesha, a que sorri para a morte. Tripulação Cativante. Fumico, a Sangue Ruim. Olha que arte legal. Bem cartunesca, né? Magos da Roda. Cerco ao Posto Avançado. Animosidade Compartilhada. Titã do Fogo Eterno. Adriana, Capitã da Guarda. Fim Crepitante. Crackling Doom, eu acho, né? Olha só. Nahiri, a Anunciadora. Adoro essa carta, né? Forjaria do Campo de Batalha. Pomar Exótico. Essa carta aqui é muito legal. No mesão mesmo, ela basicamente gera uma de qualquer cor. Serra da Sangue Sobra. Pântano Ardente. Colina da Rocha Espinhosa. Cume dos Ventos Velozes. E agora vem os pântanos aqui. Andrezão, fã de pântanos roxos, né? Esse aqui tem dois pântanos que eu acho bem bonitos. Esse aqui eu acho mais bonito ainda. Muito, muito legal mesmo. Temos aqui Ornamento dos Vinculadores. Os rampzinhos, né? Cineite Arcano, Cineite Boros, Esfera do Comandante. Lâmina de Herança não é bem um ramp, na verdade. Nada a ver com ramp, na verdade. É mais pra crescer um bicho e criar valor. Cineite Orzov, Cineite Ráquidos. Não sei se dá pra dizer que... Não, não, não é um rampzinho, não. Pinça Craniana, olha só. Anel Solar, show de bola, Sorring. Isolamento do Santuário. Bastião da Recordação. Tá de Cabras Macabras. Impositor do General. Ímpeto Marcial, Ímpeto Parasitário e Ímpeto Brilhante. Legal, eles estão trazendo todos os ímpetos aqui, das cores, né? Nossa, Benisher Priest, cara. Sacerdote Banidor, eu amo essa carta. Amo, amo, amo. Pegasus da Cavalaria. Capelão Devotado. Custo da Ambição. Degolador de Zulaporte. Desertora Humilde. Justiça dos Justiceiros. Garna a Chama Sanguinária. E... Findar. Acho que é Terminate em inglês. E a nossa fichinha aqui de propaganda, né? Bom, pessoal. O deck é muito legal, né? Muito, muito legal. Provavelmente... Eu não sei se ele é o deck mais cinético de todos, porque, assim... Ele é um deck tribal de humanos, como se fosse, né? Mas... Ele não é tão focado na questão de poder ajudar os próprios humanos. Tem bastante coisa que ajuda os próprios humanos, mas tem bastante coisa que não ajuda também. Tem só cartas que são boas no vácuo mesmo, tá ligado? Tem vários mini combos dentro do deck e tal. Vamos aí para as minhas considerações finais. Bom, pessoal. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse aqui é o Commander da Girina Kudro. Eu gostei bastante do Commander. Esse aqui é o segundo mais caro de todos os decks. Repito o que eu disse já em outros vídeos também. Não necessariamente isso significa que esse é o melhor, tá? Pode apenas significar que tem alguma carta aqui dentro que acaba valendo muita grana, porque joga em outros formatos, em outros decks. Ele é um Commander muito bom. Ele tem o mesmo problema que a grande maioria dos Commanders tribais tem, né? Que é o fato de você estar jogando apenas ou quase exclusivamente apenas com criaturas, né? Então, se você toma duas, três globais aí, board wipes, você acaba ficando numa situação um pouco complicada. Então, é importante você colocar nesse deck algumas combat tricks que deem indestrutível para as suas criaturas que consigam contornar esse tipo de coisa, que façam com que as suas criaturas não sejam alvo de mágicas e esse tipo de coisa, beleza? Mas, se você tiver alguma sugestão aí de carta para colocar nessa lista, você pode comentar aqui embaixo e ajudar outras pessoas. Também tem a questão de você poder entrar em canais aí como o MTD Goldfish ou o Command Zone, que você vai encontrar sugestões de como melhorar essas listas aqui, belezinha? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Amanhã nós temos o último e provavelmente mais aguardado de todos aí por vocês, Commander, que é o Commander da Gavi, a Guardiã do Ninho, que é o Commander G-Sky de Cycling. Então, não se esqueçam que amanhã às 11 horas da manhã teremos esse videozinho aí para vocês, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço e falou!